O Tsunami de 2004 no Oceano Índico matou mais de 220 mil pessoas, tornando-se um dos maiores desastres naturais da história. Países da Ásia à África sentiram seu poder devastador. Agora vamos levá-lo à linha de frente para mostrar em primeira mão a força mortal do tsunami. Com vídeos impressionantes e relatos de testemunhas que sobreviveram à sua fúria. E as últimas descobertas científicas sobre por que o tsunami de 2004 foi tão devastador. Tsunami 2004. Ondas da Morte. Os primeiros indícios da catástrofe surgiram às 7h58 da manhã em Banda Ate, na Indonésia, onde os habitantes foram surpreendidos por um tremor de terra. O temor não destruiu a cidade, mas danificou as fundações de estruturas e fez com que os andares de vários prédios se empilhassem uns sobre os outros. Hina Wayuni, uma professora de 24 anos, saltou em sua motocicleta e correu para ver os estragos. Todos pensaram que o pior já havia passado, mas o terremoto foi apenas um aviso. Um desastre ainda maior deslocava-se pelo mar. Rina virou-se bem a tempo. Uma onda gigante com 20 metros de altura acabara de chegar à praia. A 3 quilômetros da costa começou a inundar as ruas de Banda Ate, destruindo tudo em seu caminho. Todo o material que foi derrubado pela raiva nas ruas de Banda Ate, agora se tornou um ramo de batalha, ou um grande bulldozer, que foi derrubando nas ruas de Banda Ate. As ruas de cidade mais densas em Banda Ate servem como um conduit, ou como um canal, para todo esse material ser forçado. Então as velocidades foram muito mais altas nesta área. As águas tinham de 2 a 4 metros de profundidade e moviam-se de 15 a 50 quilômetros por hora. Harry Suputra, de 12 anos, estava com seu pai na mesquita da aldeia durante o terremoto. Depois, quando veio a enchente, ele estava a caminho de casa para ver a mãe e a irmã. As pessoas começaram a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. O que você fez? Eu saí. Eu saí para os bando de rosa e eu saí para o rosto de uma casa. Mas Henry foi levado pela correnteza. Ele sobreviveu agarrando-se a um coqueiro flutuante e foi carregado por cerca de 1,5 quilômetro. O tsunami fora causado por um terremoto a cerca de 80 quilômetros da costa de Sumatra, no norte da Indonésia. Atingindo 9.3 na escala Richter, foi o segundo terremoto mais forte já registrado. O maior do que nós conhecemos é em 1916, Chile. Ele gerou um grande tsunami, mas a população era muito menos na costa da costa. Em Chile, muito menos pessoas diem lá. Outro forte, em 1964, aconteceu em Alasca. Mas aconteceu em uma população de população, muito menos morta. O tremor ocorreu nas profundezas do Oceano Índico, na junção de duas placas tectônicas. A placa oceânica estava se deslocando em direção à placa continental há séculos, movendo-se cerca de 7,5 centímetros por ano. Mas ao invés de passar por baixo, ela travou. Em poucos segundos, 1.100 quilômetros da placa continental projetaram-se cerca de 1,80 metros para a frente. O impacto foi tão poderoso que afetou a rotação da Terra, reduzindo a duração de um dia em 2,68 microsegundos. O movimento repentino das placas elevou o nível do mar a oeste da falha e reduziu a leste. Este enorme deslocamento gerou o tsunami. Uma série de ondulações enormes irradiada a partir da falha. 20 minutos após o terremoto, a ilha da Sumatra foi atingida por ambos os lados. A altura das ondas ia de 13 metros na costa norte de Banda Ache, a 30 metros no lado voltado ao oceano. A água chegou a 4 quilômetros além da praia. A 3 quilômetros ainda era alta o bastante para deixar destroços na sacada deste prédio. O tsunami foi tão poderoso que transformou a linha costeira de Banda Ache. Esta imagem de satélite mostra a costa antes do tsunami, e esta depois. A 3 quilômetros ainda era alta. A área que estava perto do norte de Banda Ache foi praticamente deslizada. A fortaleza de concreto, a fortaleza de força do que o oceano. A maioria das pequenas de baile, as casas e construções, eram completamente deslizadas. O número de mortos na Indonésia é estimado em mais de 200 mil. De 400 a 700 mil pessoas ficaram desabrigadas. Henry Suputra perdeu toda a sua família. O tsunami cortou toda a comunicação com Banda Ache. Então o mundo exterior não fazia ideia do que estava acontecendo. O primeiro sinal do desastre veio do centro de alerta de tsunami do Pacífico no Havaí, que detectou o choque sísmico quase imediatamente. Quinze minutos após o tremor e antes que as ondas atingissem Banda Ache, o centro emitiu seu primeiro boletim avisando as nações do Pacífico sobre o terremoto. Depois alertou sobre um possível tsunami. Ao analisar os dados sísmicos, os cientistas começaram a temer a formação de um tsunami de proporções históricas. Mas como não existia um sistema para alertar as nações do Oceano Índico, não havia muito que pudessem fazer. Nenhum desastre natural jamais afetar a uma área tão grande. A Indonésia foi o primeiro país a sentir a fúria do tsunami. Pouco mais de uma hora depois, seria a vez da Tailândia. As oito horas da manhã de 26 de dezembro de 2004, enquanto ocorria um terremoto a 700 quilômetros dali, os californianos Faye Watt e Jim Kim embarcavam em um pequeno barco para praticar mergulho. Eles deixaram a pequena ilha de Koh Phi Phi, na costa sul da Tailândia, sem imaginar que logo estariam lutando por suas vidas. O barco ancorou 15 quilômetros ao sudoeste da ilha, onde pretendiam mergulhar no local de um naufrágio. Faye e eu e o nosso divemaster, o meu nome é Yavit, vamos ficar juntos como um grupo de dive. Então, nós desciamos e, em cinco minutos de descente, você conseguiu ver a shipwreck, que foi realmente impressionante. Então, de repente, um grande current que vem, e a visibilidade caiu muito rápido para quase nada. Eu estava perto do divemaster quando isso aconteceu, e ele me pegou e me signalei para o Gene. Eu consegui ver que o divemaster pegou o Faye's colar. Nesse ponto, foi um total de luz. Eu me separou desde o Faye e o Faye, e eu só me lembro de olhar e ver que as coisas estavam ficando mais escuro e mais escuro. Viajando a mais de 300 quilômetros por hora, o tsunami mais violento da história levara menos de duas horas para atingir a Tailândia. Ele chegaria às 10 da manhã, o horário em que os turistas costumavam ir à praia. Com 150 quilômetros de ondas e depressões, ele atravessou o oceano. Sob a superfície, a energia explosiva liberada pelo terremoto estendia-se até o fundo do mar. Faye e Gene estavam em seu caminho. Mergulhando no meio de um tsunami, eles lutavam por suas vidas. Eu pegava o meu divemaster e olhei o meu meter, e o meu meter me disse que eu estava em um depth de cerca de 38, 39 metros, que era de cerca de 40 metros mais longe do que eu pensava que eu era. E foi então que eu percebi que o surge me levou muito rápido. Nadando o mais rápido possível, Gene chegou à superfície. Apesar da turbulência embaixo d'água, os tripulantes do barco não sentiram nada, o que é normal em um tsunami. Se o tsunami passa debaixo do barco, se você está em alta água, você não vai sentir nada, você só vai sentir, talvez, um pouco de descanso no nível de água. Muitas pessoas não vão ver. Mas Gene Keen pôde ver o tsunami passando por baixo. Eu só me lembro de olhar e pensar, isso me olhou como um descanso de água. E agora a tempestade dirigia-se para a terra. Duas horas após o terremoto, os californianos Vivian e James Firmad estavam com suas duas filhas, Michaela, de 7 anos, e Caitlin, de 10. Eles passeavam pela praia de Coopipi, na Tailândia, a caminho de uma massagem ao ar livre. A água tinha recedido duas vezes como qualquer low-tide que vimos nos últimos dias, e era supostos de ser a high-tide. A água recedida primeiro em Thailand, provavelmente porque da particular geometria do barco. Os moradores da ilha identificaram que algo muito estranho estava acontecendo. E a gente que estava fazendo a massagem e perguntou o que custa a massagem ou a hair braid. E não conseguia a atenção. Ela se olhou para o oceano e tinha uma mão sobre ela. A pequena vez que a água veio em. A água veio em cima, e foi onde a água foi onde deve ser. A água foi onde ela estava, onde ela estava, onde ela estava, e ela estava. A água foi onde ela estava, e eu pensei, eu posso ir para o meu pé. E eu pensei, eu posso ir para a água. Era o tsunami mais mortal da história se aproximando da costa. Em terra firme, os Firmad tentavam desesperadamente escapar da onda assassina. Eles encontraram uma escadaria e subiram a um apartamento no terceiro andar. De lá puderam ver a destruição de que conseguiram escapar. E a água continuava chegando, um traço típico dos tsunamis. As pessoas ainda não entendem, que o que causou destruição e morte, o tsunami, não é essa iniciação. Isso é o que está seguindo atrás. É uma grande quantidade de água, é o que o tsunami é. E a iniciação é o começo da grande, rápida e rápida e forte que seguiu. A gente pensou que isso fosse uma grande, 50-foot, killer, tidal wave. Foi uma 10-foot wave que estava 2,000 feet longa. E então, essa área estava encerrada como um batom, de cerca de 40 a 45 feet. Tudo estava sob a água. Ron Robin, de Seattle, e sua namorada Rebecca Beddell, estavam dormindo no segundo andar do hotel Orchid, em Khao Lak, na Tailândia. Eles foram acordados às 10 horas da manhã por um barulho enorme. Eu olhei para baixo e eu vi a pôl turno de azul para branco, e a água estava saindo do primeiro andar do primeiro andar aqui. Você sabe, um, indescribável quantidade de água. E, dentro de alguns segundos, enquanto eu estava estando aqui, o primeiro andar do hotel estava under o primeiro andar. Eu saímos de cama, eu não estava vestindo de roupa, não estava vestindo de roupa. Então, Rebecca disse a mim, pôr suas roupas. E eu a pegava no ar, e eu disse, não há tempo para isso. E eu a pegava e eu a saímos da sala. Há pessoas com o look de pânico no seu rosto, eles não sabiam o que fazer. Ron começou a gritar, nós temos que ir para baixo. Então, todos começaram a ir para baixo. Eles subiram até o terceiro andar e depois para o teto, mas não sabiam se era o bastante para sobreviver à enchente. A primeira onda do tsunami havia transformado as praias da Tailândia em uma zona de guerra. E o perigo não havia acabado. Mais ondas gigantes aproximavam-se rapidamente. A primeira onda do tsunami de 2004 havia destruído a maioria das praias no sul da Tailândia e ameaçado a vida de milhares de pessoas. Mas na praia de Kamala, na ilha de Phuket, no sul da Tailândia, a enchente foi gradual. Quando a primeira onda acabou, os hóspedes do hotel Kamala Beach começaram a sair para investigar. Mas elas não sabiam que em um tsunami é normal haver intervalos entre as ondas. E esta pausa pode ser mortal. Após a primeira onda, o turista sueco Fredrik Bornesand viu um casal mais velho tentando atravessar o pátio inundado do hotel. Ele desceu para ajudá-los. A velocidade da correnteza é a parte mais perigosa de um tsunami. O oceano se torna como um pátio inundado do rio. Mas para hoje, provavelmente, é uma vez de 10, 100 vezes. É muito mais água. Eu sei que muitas pessoas morreram que eram muito fortes. A pátio de água era muito poderosa. Não havia nada que eles puderiam fazer. Eles foram desolados e isso era isso. E na praia de Kamala, a correnteza da segunda onda carregou uma quantidade enorme de destroços causados pela primeira. Quando a água jogou Fredrik pela janela, ele atravessou a nado o lobby do hotel, que estava rapidamente se enchendo de água. Fredrik se agarrou à árvore até o nível da água diminuir. Então foi procurar o casal mais velho que tentara ajudar. O homem estava vivo, mas ferido. Sua esposa desaparecida e dada como morta. As ondas que destruíram as praias da Tailândia não paravam. Em alguns lugares, a água subiu quatro ou até cinco vezes, sempre aumentando o nível da enchente. E quando isso ocorria, as pessoas procuravam lugares mais altos. Em Kau Lak, na Tailândia, Ron Robbins e Rebecca Beddall juntaram-se a um grupo de pessoas a caminho das montanhas. Quando alcançaram os chalés no topo da colina, viram um menino europeu. O garoto de dois anos estava em estado de choque. Enquanto isso, perto da ilha de Culpipi, Faye Watts e Jim Keen voltavam do mergulho para uma paisagem devastada. A baía de onde haviam zarpado há poucas horas estava irreconhecível. A boat made its way through all the debris. There were boats that were sunk in the water. There was a whole village that had been pushed out into the harbor. You're trying to identify things that you're seeing out on the water. And then you realize that there's a body underneath a bunch of debris. Then you're starting to realize, oh my goodness. When the wave came through, it ripped up all of the sewage system on the island. So it had dumped all of the sewage. It had ripped out the fueling station. So all of the fuel. We had left what had been a pristine, amazing, beautiful bay and come back to a disaster on at every level. It's unimaginable. The devastation looked as if a nuclear bomb had hit. The tsunami, responsible for the massive destruction, took the lives of 8000 people only in Tailândia. Metade dos mortos eram turistas de 37 países, ressaltando a natureza global do desastre. E agora ele vagava pelas profundezas do Oceano Índico viajando a 800 km por hora, rumo à Índia, ao Sri Lanka e até a África. No momento em que o tsunami de 2004 atingiu a Tailândia, Aaron T. Mendes, uma singalesa americana e sua mãe, Tamara, encontravam-se do outro lado do Oceano Índico, no Sri Lanka, a 250 km. Elas estavam a bordo de um trem com destino a Gal para visitar seus parentes. Um trem como este. Eram nove horas de uma manhã quente e ensolarada de domingo e as pessoas começavam a chegar à praia. O tempo perfeito não dava nenhum sinal de que o maior tsunami da história estava prestes a atingi-las. O tsunami chegou ao Sri Lanka, na Índia, cerca de duas horas depois do oceano. O caminho da Tauro Sri Lanka é um caminho muito profundo e inobstrativo para o tsunami, então ele transporta a energia muito efetivamente. Ao se aproximar da costa do Sri Lanka, o tsunami formou uma parede de água equivalente a um prédio de dois andares. Para os passageiros do trem, o primeiro sinal de problema foi uma parada repentina. Ele estava a apenas 200 metros do oceano. Nesta área, as maiores ondas alcançaram de 7 a 8 metros, bem menores do que as da Indonésia, mas também extremamente poderosas. Esse rosto de água veio e saiu a minha carrega e, na verdade, puxou a minha carrega fora da traga. E então a água começou a entrar no trem. E veio até o nível de neve, aquele primeiro rosto de água. E então, nesta hora, teve uma panique dentro do trem. Mas então a água recidiu tudo do trem. Erranti e sua mãe não faziam ideia do que havia causado a enchente. Com água e destruição por toda parte, elas decidiram ficar no vagão. Enquanto isso, Shanti Ravindra saía pela janela para alcançar o teto. Ele esperou por meia hora enquanto a água descia à altura da janela de uma casa próxima. Então, ao redor de 10 o'clock, eu ouvi, como um, escraimando novamente. E eu olhei para o mar e eu consegui ver a grande água de água, como um, como um, para nós. E essa vez a água veio e veio e veio e veio. E então, nós estivemos no topo de nosso seats e ainda continuamos. Chant sobreviveu saltando para o telhado de uma casa. Erante conseguiu sair pela janela e se agarrar ao telhado. Sua mãe ficou presa no vagão e morreu. Ela foi uma das 800 pessoas que perderam a vida naquele trem. O tsunami chegou ao Sri Lanka com força total, criando uma enchente com 5 metros de profundidade que se estendeu por 400 metros além da costa. Mas o tsunami de 2004 foi muito mais forte do que qualquer cientista podia prever. E o Oceano Índico era profundo o bastante para preservar esta força. Então milhões de metros cúbicos de água, cada um deles pesando uma tonelada, atingiram a costa do Sri Lanka. Bill Rackenwald, um professor de jornalismo da Universidade do Sul de Illinois, estava tomando café da manhã nesta área ao ar livre quando o tsunami chegou. Rackenwald agarrou sua câmera, subiu em um muro e tirou essas fotos. Segundos depois, ele estava submerso e lutando pela própria vida. Como Rackenwald estava na praia, a água ainda não continha objetos perigosos como carros, árvores e outros destroços que tomariam tantas vidas mais adiante. Ele sobreviveu agarrando-se a uma ponta desta rede que flutuava na água e se arrastando a um local seguro. Então a água começou a recuar. Havia destroços por toda a parte. Várias paredes do hotel foram demolidas e dois funcionários estavam mortos. Diversos hóspedes haviam desaparecido, incluindo uma menina inglesa de três anos chamada Esther. Esther era uma garota muito bonita, sempre correndo, então a gente sempre estava acostumado a dizer Esther, Esther, saia do pool, Esther, venha aqui e lá. Os hóspedes a procuraram, mas ela não foi encontrada. Avisados de que outra onda se aproximava, buscaram abrigo. Três horas haviam se passado desde que o tsunami iniciara sua jornada mortal. Entrando em sua quarta hora, o maior tsunami da história atravessara quase 2.900 quilômetros, mas não perdera a energia. Com mais de 300 quilômetros de extensão e se deslocando à velocidade de um jato, ele alcançou as Maldivas, um arquipélago cercado por recifes de coral. Por seis horas, as ilhas foram castigadas pelas ondas. Mesmo assim, cerca de 100 pessoas morreram. Porém, esta destruição salvou vidas em outros lugares. Após sete horas, o tsunami já enfraquecido havia cruzado quase 6.500 quilômetros e se aproximava da costa africana. Na Somália, estima-se que 200 pessoas morreram. Depois veio o Quênia. Desta vez, o governo fora avisado. Não havia um plano de emergência para lidar com tsunamis, mas eles tinham um plano para incidentes como o derramamento de óleo. A mídia divulgou alertas. A polícia foi mandada às praias para avisar as pessoas. As praias ao longo de 600 quilômetros da costa foram evacuadas. Perdendo energia rapidamente, o tsunami tomou apenas uma vida. Ao fim do dia, o tsunami mais mortífero da história, porém já enfraquecido, continuou se espalhando pelo globo. Em apenas oito horas, o tsunami causou mais de 220 mil mortes e redesenhou as praias de diversos países. Na manhã de 27 de dezembro, as nações afetadas começaram a limpar os destroços e a contar seus mortos. O Sri Lanka perdeu 38 mil pessoas. Naquela manhã, Bill Racktenwald e outros turistas foram levados de caminhão até a capital, ao norte. No caminho, passaram por um hospital rural. Dois funcionários do hotel haviam resgatado a menina de 3 anos e a levado ao hospital. Muitas lágrimas foram derramadas após o tsunami de 2004. Desta vez, eram lágrimas de alegria. O que pode ser feito para evitar outra catástrofe como o tsunami de 2004? As autoridades lutam para encontrar a resposta. Enquanto cientistas e políticos analisam as lições deixadas pelo tsunami de 2004, a grande questão é, como prevenir um desastre futuro? Todos concordam que a solução é um sistema de alerta. Em 2004, não havia nada parecido, pois os tsunamis no Oceano Índico eram raros. O último grande desastre havia ocorrido em 1882. O Oceano Pacífico tem um sistema de alerta de tsunamis desde 1960. Os computadores do Centro de alerta de tsunamis do Pacífico, no Havaí, alertaram imediatamente os cientistas de plantão que determinaram o local e a magnitude do tremor. Esta informação vem de boias ancoradas no Pacífico, que medem constantemente a altura do oceano e transmitem esta informação via satélite ao centro de alerta. Vassily Titov é um especialista em tsunamis da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional em Seattle. Ele está desenvolvendo um modelo digital que pode ser usado para prever o trajeto de tsunamis no Oceano Índico. O sistema no Oceano Índico tem de ser muito melhor do que o sistema no Pacífico. A razão é que os tempos de propagação no Oceano Índico são muito menor do que o Pacífico. Uma onda de Alasca leva cerca de seis horas para chegar ao Hawaí. A onda de este aeronave levou menos de uma hora para chegar ao Tailandia e à Indonésia. Levou duas e três horas para chegar ao Sri Lanka. Os modelos digitais se baseiam em fórmulas numéricas e teorias científicas sobre como os tsunamis se comportam. Para ajudar a prever tsunamis futuros no Oceano Índico, os cientistas estão coletando dados sobre o comprimento das ondas e o padrão de deslocamento do tsunami de 2004. José Borreiro analisou o Banda Ache. As pesquisas de campo são usadas para verificar a precisão do modelo de Chitov. O modelo previu, por exemplo, que o Sri Lanka receberia a maior parte da energia. E também que, graças à reflexão das ondas, a velocidade do tsunami seria ampliada ao atingir o lado oposto da ilha. As previsões iniciais sobre como o tsunami de 2004 se comportou em alto mar foram inicialmente com base em tsunamis anteriores no Pacífico. Mas hoje os cientistas têm evidências de que as previsões eram corretas. Um satélite oceanográfico da NASA estava sobre o Oceano Índico no momento exato em que o tsunami ocorreu. O satélite registrou elevações em alto mar de 70 centímetros e depressões de 30 centímetros em relação ao nível normal. As ondulações eram pequenas, mas a energia sobre elas se estendia por 3 quilômetros até o leito oceânico. Com os dados do satélite e as pesquisas de campo, os cientistas estão certos de que podem prever a direção e a força de futuros tsunamis no Oceano Índico a tempo de salvar vidas. O tsunami de 2004 foi um alerta para todo o mundo. Cerca de 60 países estão planejando um sistema global de observação para monitorar não apenas terremotos e tsunamis, mas todos os desastres naturais. As autoridades esperam colocá-lo em atividade em 10 anos. Enquanto isso, as nações atingidas pelo tsunami enfrentam os problemas mais imediatos da reconstrução, como permitir ou não que novos prédios sejam erguidos próximo à costa e que tipo de estrutura devem ter. O tsunami mostrou que estruturas de concreto reforçado têm mais chances de sobreviver à força da água do que madeira ou alvenaria. Paredes perpendiculares ao oceano sofrem menos danos do que as voltadas a ele. Prédios construídos sobre pilares e abertos no térreo são mais resistentes do que os outros. Outra lição aprendida com o tsunami de 2004 é a importância do tsunami de 2004. a importância de se educar o público. As pessoas devem conhecer os sinais de alerta e saber como reagir. Uma das grandes tragédias deste tsunami foi o número de crianças mortas por ficarem fascinadas com a regressão da água. No Sri Lanka, 40% dos mortos eram crianças. Eu acho que tem que ser dito muito claro, essa enorme perda de vida deveria nunca ter acontecido. Os filhos que saíram após o mar, depois da primeira vez, porque eram duas vezes, quando o marco ocorreu, muitos de fãs estavam na terra. Os filhos saíram para recuperar os fãs, e depois foram acreditados por aquele tsunami gigante. Apesar de toda a tragédia, algumas das histórias menos memoráveis do tsunami de 2004 são sobre crianças que não morreram, os pequenos sobreviventes. Entre eles, Nunami Sementinika, cujos pais morreram a bordo do trem no Sri Lanka. Dada como morta, ela acordou no necrotério e foi encontrada por seu avô. E o garoto que Rebecca Bedell e Ron Robin encontraram na Tailândia. Eles passaram um dia tentando localizar um parente. Nós finalmente terminamos em um hospital, onde ouvimos que o seu pai tinha sido encontrado. Quando passamos lá e vimos a sua família, nós estávamos tão felizes. A mãe do garoto, infelizmente, estava desaparecida e dada como morta. Enquanto os sobreviventes do tsunami lutam para se reerguer, a memória daquele dia terrível está marcada em suas lembranças para sempre. Agora o desafio é cuidar para que as crianças e os filhos de seus filhos nunca se esqueçam, para que no próximo tsunami as pessoas estejam preparadas. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL